Até hoje eu lembro quando eu era um simples cybermatutinho descobrindo o mundo do cinema. Tinha animação, filmes de comédia, ação, Velozes Furiosos, era a era de tudo. Mas começaram a surgir filmes de super-heróis, que por coincidência estavam fazendo muito sucesso enquanto eu me tornava um ser mais desenvolvido. E em 2012, quando lançou Vingadores 1, eu nunca me senti tão chapado de emoção nerd. Pela primeira vez eu tinha visto um crossover no cinema, de diferentes heróis, de diferentes filmes. Tipo, como ninguém tinha pensado nisso, cada filme levava pra outro filme que todos pertenciam ao mesmo universo. Isso tornava o universo Marvel tão rico. Você podia assistir um filme do Elon Musk de ferro, ou o inimigo do Kratos Só Que Feliz. Alguns filmes eram ruins, mas outros eram ótimos, e todos davam pistas de que algo maior iria acontecer naquele universo. Até que vem Guerra Infinita. Cabeça de nós todos. Eu lembro da sensação de ir assistir essa p*** esse filme no cinema. Não tinha ingresso, tinha que correr pra pegar lugar bom na sala, e geral comentava sobre esse filme na internet inteira. A gente finalmente tava vendo tudo o que o MCU tava prometendo pra gente da melhor maneira possível. Nossa! E um ano depois o MCU terminou sua primeira saga, matando um dos personagens mais importantes sem medo nenhum. Mas obviamente não tinha acabado. Alguns meses depois a Disney adquiriu a Fox, por alguns bilhões de dólares, ou seja, quadrilhões de reais. Tudo indicava que teríamos uma nova saga explorando o multiverso. Um conceito que poderia trazer novos personagens e novos lugares que a gente nunca tinha visto no MCU antes. Tipo personagens como os X-Men e o Quarteto Fantástico, que eram da Fox. Além de que essas duas equipes tinham toda uma gama de histórias que poderiam ser exploradas e trazer muito mais peso pro MCU, e quem sabe reiniciar a saga trazendo algo totalmente novo que ninguém tinha visto. E tudo isso culminou em BOSTA! Ou seja, a decadência da Marvel. Opa, meu nome é Luiz. Seja você uma garota palhaça ou um melhor trabalhador fã do Digo, todos já assistiram algum filme do MCU. Os Vingadores e a Marvel viraram sinônimo de super-heróis no cinema. Um estilo de filmes que davam certo por serem divertidos, tinham um coração em cada um deles e levavam pra outros filmes maiores ainda, o que instigava a curiosidade do público. Os personagens presentes nesses filmes, como Capitão América, Homem de Ferro, Thor, Hulk, tinham as suas histórias. Apesar desses filmes seguirem uma fórmula, eles sempre traziam algo novo pro universo. Isso foi tão inovador pra indústria cinematográfica que uma porrada de estúdios tentaram copiar a Marvel. Tipo Dark Universe, feito pela Universal. Que iria juntar a Múmia, o Homem Invisível, o Drácula, Lobisomem, Frank Starr e Blusão em um universo de filmes compartilhados que se juntariam em um só. E claro, fracassou miseravelmente. Também tem o MonsterVerse, da Legendary. Que apesar de ter alguns filmes divertidos, como Godzilla, Kong é a Ilha da Caveira e olha só, Godzilla vs Kong, não chegou a vingar como o MCU. E como não falar de provavelmente um dos maiores fracassos da história do cinema, e eu não tô exagerando. O DCU. A proposta da Warner de fazer o universo cinematográfico da DC. Trazendo super-heróis clássicos como Batman, Superman, Munea Maravilha, Flash, Aquaman e criando a Liga da Justiça. Provavelmente a maior equipe de super-heróis já criada no planeta e eles conseguiram perder bilhões fazendo isso. Apesar do primeiro filme do Superman ser bom, e da Munea Maravilha também, dava pra ver que eles não tinham nenhum planejamento e só queriam lançar um monte de filme pra concorrer com a Marvel. O quarto filme desse universo já foi Liga da Justiça e obviamente foi um fracasso. Nenhum personagem desse filme tinha sido previamente estabelecido, a gente não tinha nenhuma conexão emocional com eles, o roteiro desse filme não fazia sentido nenhum. A produção foi um caos, ao invés deles atrasarem o filme pra tentar fazer algumas mudanças, não, eles só lançaram o filme de qualquer jeito. Depois disso, os produtores da DC pareciam não saber o que eles queriam com aquilo. Até chegar no nível deles fracassarem tanto que eles decidiam rebutar o universo inteiro. Eles vão começar do zero junto com o James Gunn, ignorando todos os filmes da DC que eles fizeram até agora. Enquanto isso, a Marvel tava transformando um bilhão de dólares em troco de padaria. Sério, os caras batiam um bilhão de dólares na mesma quantidade de vezes que eu faço uma piada ruim. Ou seja, sempre. Só que em novembro de 2023 foi lançado The Marvels. E foi meio que um fracasso de bilheteria e de crítica. Mas Homem-Formiga e Vespa Quanto Mania, Thor Amor e Trovão, séries como Invasão Secreta, She-Hulk e Miss Marvel também não agradaram tanto o público e nem a crítica. De alguma forma, parece que a Marvel vem decaindo nos últimos anos, o que é muito bizarro de se ver. É tipo você ver um titã gigantesco, muito poderoso, sendo derrotado gradualmente. Mas por incrível que pareça, tem um motivo pra isso acontecer que eu já comentei lá atrás. A falta de planejamento. Quase todas as tentativas de outros estúdios de fazer um universo cinematográfico deram errado. Pela simples incapacidade deles de saberem que história eles querem contar. Temos o exemplo da própria Disney com Star Wars. O filme O Despertar da Força, lançado lá em 2015, iria começar uma nova franquia. Com novos personagens, novas séries, um recomeço pra Star Wars no cinema. Três filmes feitos por eles não conversam entre si. Parece que eles não sabem que história eles querem contar. Um filme estabelecia uma coisa e o outro mudava pra o terceiro mudar de novo. Tipo a própria protagonista dessa série de filmes, a Rey. No primeiro filme dá a entender que ela era filha de alguém importante e por isso ela tinha força. No segundo filme eles subvertem isso, mostrando que ela não era filha de ninguém importante e que ela tinha força por ser especial. Pra no terceiro filme eles mudarem isso, falando que ela era na verdade neta do Palpatine o tempo todo. E tipo, não faz sentido. Eles queriam fazer algo de Star Wars, mas eles não fizeram essa simples pergunta. Pra que você quer votar com a franquia Star Wars? Eu ganho dinheiro! Que história eles vão contar? Qual vai ser o diferencial desses novos filmes pros outros? Qual vai ser o coração dessa história? A Marvel sabia muito bem fazer isso. O personagem do Tony Stark era o coração do MCU. Ele foi o primeiro filme do universo. As histórias dos filmes dos Vingadores sempre estavam ligadas a ele. E o Thanos, grande vilão dessa saga, também estava ligado a ele. Você conhece eu? Eu sou. Você não é o único que se acreditou. E por isso que Guerra Infinita e Ultimato foram tão emocionantes. Mas quando esse momento grandioso passou, eles teriam que começar algo novo. E aí que morava o perigo. Senhor Bode, a minha voz está em perigo. Foda-se. Obviamente, naquela época em que Vingadores Ultimato tinha sido a maior bilheteria da história, literalmente, era difícil ver isso. Nos primeiros filmes e séries que estavam vindo, eles estabeleceram o multiverso e o Kang como grande vilão dessa saga. Mas eles começaram a explorar o multiverso de uma maneira meio estranha. Eles souberam fazer muito bem isso no filme do Miranha e na série do Loki, usando o multiverso como um fio narrativo para construir os protagonistas de uma melhor maneira. Mas em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, o filme tem até multiverso no nome, simplesmente eles usaram o conceito de multiverso para fazer um show-off de referências. Tipo o Reed Richards e o Professor Xavier aparecendo para simplesmente morrerem de uma maneira tosca para a Wanda. Olha a macarronada. Aonde? Aqui, ó. Que tinha tido uma série inteira construindo o arco dela, de ela superando a morte do Visão e dos filhos dela, para no final ela virar uma vilã genérica e morrer meio que do nada. E os personagens novos, tipo o Shang-Chi, os Eternos, o Cavaleiro da Lua, a Kamala Khan, o Shi Hulk, todos tiveram séries ou filmes genéricos, que pareciam que iam levar alguma coisa nova, alguma coisa misteriosa, mas davam em nada. E o filme do Thor, a Mori Trovão desperdiçou a chance de dar um final digno para o Thor. Tipo em Ultimato ele teve uma foda depressão e nesse filme eles tratam como se fosse só um momento que ele passou e foda. Trazer a Gene Foster, que nas HQs é uma heroína que tem uma história extremamente pesada. Podiam ter trabalhado melhor o vilão desse filme, que eu nem lembro o nome de tão memorável que ele foi. Em vez de trabalhar melhor tudo isso, eles só fizeram mais um filme que é meia boca, é divertidinho às vezes, só que é meio chato. O filme que é sinônimo de desperdício é Homem-Formiga e Vespa Quanto Mania. O filme que deveria estabelecer o Kang, o grande vilão dessa saga, que vai lutar contra os Vingadores, é arrebentado por um bando de formigas e morre caindo na porrada contra o Homem-Formiga. Nasceu com a vida no Very Easy e conseguiu ser um incompetente em tudo! O que parece é que o MCU queria continuar sendo o maior universo cinematográfico já criado, só que continuando a fórmula que ele já tinha. E cara, por mais que você ganhe bilhões e bilhões e bilhões fazendo a mesma coisa, uma hora isso vai cansar quem gosta de você. E por isso, os únicos filmes que foram realmente interessantes e bons, eram os que não se conectavam diretamente com essas novas histórias que a Marvel tava fazendo, tipo Guajões da Galáxia 3, ou os filmes do Homem-Aranha no Aranha Verso. Tudo isso mostra que a Marvel não sabe como continuar essa nova saga, e a prova disso são as notícias que vem saindo nos últimos meses. Primeiro, eles adiaram várias produções. Filmes, séries, demitiram alguns roteiristas, diretores, tipo o cara do Quanto Mania, que iria dirigir o próximo filme do Vingadores, imagina a merda que ia ser. E ainda há rumores que eles querem reestruturar toda a saga. Mudando o foco do Kang pro Doutor Estranho, já que o ator do Kang tá sendo acusado de agressão. Mais ou menos um ano atrás, eu fiz um vídeo falando que a salvação da Marvel poderia ser explorar novas ideias, usar um multiverso pra eles saírem um pouco da caixinha e da fórmula Marvel de sempre. Talvez haja uma esperança nerd, já que eles anunciaram que o novo filme do Blade vai ser mais 18. Ou seja, um filme da Marvel que vai ter violência. Isso pode ser interessante. Também já anunciaram que o filme do Deadpool vai fazer parte do MCU. Bom, parece que todos esses fracassos fizeram os produtores da Marvel pensarem, o que tava difícil pra eles. A gente viu que essa nova temporada de Loki foi muito boa, e como alguns sabem, o que eu não sei quem é deve ter dito, são em tempos de crise que ocorrem as maiores mudanças. Mas, será que essas mudanças vão ser boas o suficiente? Pra falar a verdade, tudo isso é um processo natural. Porque o gênero de super-herói como a gente conhece, já cansou. Os filmes e séries que fazem sucesso são justamente os que subvertem isso. Criando coisas totalmente diferentes do que a gente já tinha visto, como The Boys, Invincible, Peacemaker, The Batman. É tipo quando você tá crescendo e você percebe que a fórmula do Toddynho é meio genérica, e você decide experimentar algumas coisas novas, tipo um ovo maltinho. Ambos são achocolatados, mas a essência deles é diferente. Com essas mudanças da Marvel, e agora que o James Gunn vai reformular a DC inteira, talvez a gente esteja prestes a ver uma nova era de super-heróis bem diferentes do que a gente já conhecia. E aqueles tempos que duraram até Guerra Infinita e Ultimato vão ser só uma era de ouro. Agora eu torcer pra que as novas eras sejam tão boas e inovadoras como o MCU já foi um dia. Se você curtiu esse vídeo, dá uma olhada no último vídeo que eu fiz sobre por que vilões são melhores que os heróis. Por incrível que pareça, isso faz sentido. Comenta o que você acha de tudo isso. Você gostou das últimas produções da Marvel, tá ansioso pros próximos filmes do MCU ou da DC? Não esquece de deixar o like pra ver os próximos vídeos que estão vindo, são muitos. Esse talvez seja o início de um universo cinematográfico no canal Luiz Henrique, e fica tranquilo que ele vai ter coração. Muito obrigado e até a próxima!